Fala galera do Mundo dos Carrinhos de Brinquedos, temos aqui mais uma corrida de Hot Wheels Monster Gen. Eu costumo fazer essas corridas de Monster Gen no Mundo dos Carrinhos, então se você gosta dessas corridas de Hot Wheels, se inscreva lá também no meu outro canal, hein? Mundo dos Carrinhos. Então nós temos os canais Mundo dos Toys, Mundo dos Carrinhos e Mundo dos Carrinhos de Brinquedos. Temos também o Mundo Gameplay, hein? Se inscreva lá nos nossos quatro canais que eu posto vídeos em todos eles, beleza? Então já clica em gostei, se inscreva no canal se você gosta ou ama esse canal aqui, confira o vídeo completo que hoje a corrida vai ser pista de Hot Wheels com uma pista de madeira que eu fiz aqui em casa, galera. Eles começam nessa pista de Hot Wheels e finalizam na pista de madeira. Vamos ver quem vai ser o grande campeão, beleza? Então já comente aí quem vai ganhar. Vamos para a nossa primeira corrida. Ice Monster versus Spider-Man ou Homem-Aranha. Então 3, 2, 1, let's go! Homem-Aranha domina a corrida toda e está classificado. Vamos com Brutus agora. Nosso carro vermelho contra o Lucas Oil. O Lucas Oil é um carro preto, então vamos que vamos. E já os dois praticamente juntos e deu Brutus, o Lucas Oil tomou um capote. Vamos ver no replay. Olha só como capotou o Lucas Oil. Então vamos de El Toro Loco versus Iron Man ou Homem de Ferro. 3, 2, 1, let's go! El Toro Loco na frente e... Homem de Ferro capotou. Então El Toro Loco ganhou. Está classificado. Vamos de Dragon versus Predator. Grande corrida. Liguem seus motores. 3, 2, 1 e já. Ah, Predator na frente e agora Dragon passa e ele capotou, mas chegou. Ele capotou na chegada, mas chegou no tapete preto, beleza? Então esses aqui já estão classificados. Vamos de Bone Shaker, que é o nosso carro da Hot Wheels oficial. E Capitão Curse. Vai sair fritando o pneu agora e já os dois juntinhos. Bone Shaker aí na frente e deu Bone Shaker. Capitão Curse se capotou e foi parado do outro lado da pista com você no replay. Olha só onde ele foi parar. Foi muito longe, hein? Vamos de Metal Molicia. Metal Molicia versus Crash Station. Vamos lá. Grande corrida agora. E saíram Crash Station na frente. Isso aqui bateu a roda na parede. E Metal Molicia classificado. Crash Station tá fora. Vamos de Capitão América. Grande. Capitão América versus Hot Wheels oficial. Hot Wheels Team. Quem será que dá? Superman ou não? Ou super-herói ou não? E nossa, Hot Wheels Team capotou isso. Capitão América passa pra próxima fase. Vamos de Scooby-Doo versus Avenger. Esse Avenger é muito, muito rápido. Vamos ver o que vai acontecer com ele. 3, 2, 1. Tá na pista que todo mundo capota. E conseguiu por muito, muito pouco, galera. Ganhou de Scooby-Doo por muito, muito pouco. Olha só. Na frente, Avenger. Então vamos de Backwards Bob. Contra Gravejigger. Gravejigger é muito top, hein? Esse carro é muito famoso. Então é, let's go Backwards Bob. Mas deu Gravejigger na frente. Está classificado. Muito bom. Vamos de Hottweiler. O carro que tem a linguinha pra fora. Versus o Dragon. Ou melhor, Jurassic. Nosso carro estilo Jurassic Park. E por muito pouco, Hottweiler. Por muito, muito pouco. A corrida mais disputada até agora. Olha só no replay. Por muito pouco, Hottweiler chega na frente do Jurassic. Que corrida, meu. Vamos de Earthshaker. O Treme Terra contra o Thunder. Vamos lá. Treme Terra ou Thunder, hein? Acho que vai dar Treme Terra. Vamos lá. E Treme Terra está pra trás. Nossa, que capote. Os dois estão desclassificados. Nenhum dos dois chegou no tapete, galera. Está desclassificado os dois. Que pena. Que pena. Então, vamos lá. Pra mais uma agora. Esses aqui são os classificados, hein? Vamos pra segunda fase. Que é o Brutus. Contra Spider-Man. O Homem-Aranha. Então, 3, 2, 1. Let's go! O Homem-Aranha na frente. Deu o Homem-Aranha. Brutus capotou. Muito feio. Brutus está fora. Vamos de El Toro Loco contra Dragon. Vamos lá. 3, 2, 1. And go! Dragon na frente. E deu... Nossa! Ia falar que tinha dado Dragon. Mas o Dragon bateu bem no final. E deu El Toro Loco. Olha só. Dragon bateu. E El Toro Loco passa pra próxima fase. Vamos de Metal Molicia. Versus. Bone Shaker. Vamos lá. 3, 2, 1. E já! Bone Shaker na frente. Só que quase perdeu muita velocidade em Metal Molicia. Passa pra próxima fase, galera. Vamos lá. Capitão América. Vamos lá. Doma da Marvel. Vamos contra o Avenger. Que clássico é esse, hein? Vamos ver quem ganha. 3, 2, 1. E já! Avenger na frente. Deu o Avenger. Avenger é muito forte. Será que alguém vai conseguir ganhar dele nessa corrida? Vamos de Gravejigger contra Rottweiler. Vamos lá. 3, 2, 1. E... Go! Rottweiler na frente. Mas Gravejigger acabou passando depois. Gravejigger vai ficar de chapéu ali, hein? Esses daqui são os classificados. Beleza? Vamos lá, então, pra próxima fase de novo. Tá diminuindo os carrinhos, hein? Homem-Aranha versus... El Toroloco. Vamos lá. 3, 2, 1. E... Já! Homem-Aranha na frente. Nossa! Homem-Aranha até pulou o guarda e reio ali. E está classificado. Vamos de Metal Molicia versus Avenger agora. Beleza? Vamos ver quem vai ganhar. 3, 2, 1. Let's... E... Go! O Avenger na frente. Nossa! Mas essa foi muito fácil, hein? Avenger levou de boa, galera. De boa. Então, vamos lá, ó. Gravejigger versus Homem-Aranha. Quem ganhar, pega o Avenger na final. Semifinal já. Quase na final. Então, liguem seus motores. Foram... Ah! Homem-Aranha capotou. E Gravejigger. Está na grande final. Agora começou a final, hein? Avenger versus Gravejigger. Quem vai levar essa competição? Quem sairá campeão daqui? Então, 3, 2, 1. And... E... Go! Gravejigger! A Avenger capotou. Não acredito. Então, galera. Gravejigger campeão. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Tamo junto sempre. Grande abraço pra vocês. Valeu!